Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Crypto BR, Trezor One e Trezor T já pronta entrega, beleza? Vamos lá, 1 bilhão de pessoas estarão expostas ao Bitcoin legalmente. O que aconteceu? Bom, eu falei, acho que no vídeo de ontem, né? Que a China liberou o trade de criptomoedas, antes era proibido lá. Aos poucos nós estamos vencendo em todo lugar do mundo, isso aí é mais notório, né? A cada vez que passa, a cada dia as pessoas já estão vendo, os governos já estão sabendo que não tem como você brigar com as criptomoedas, se você não for a favor, você vai estar retrocedendo. Tem, inclusive, governos criando as próprias criptomoedas, né? O governo brasileiro já criou agora o Pix para concorrer com as criptomoedas e... Ó, Jostar. E agora, né? A China liberou... A China não, desculpa. A Índia liberou. O que acontece? O Bitcoin é a principal moeda, né? E ele é legalizado em vários países do mundo. Eu já até mostrei uma lista dos países que ele é legalizado e os que não são. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Então, aqui está uma lista dos países, tá? É irrestrita em 128 dos 257. Então, tudo aqui em verdinho. São países que eles são legalmente... Não tem restrição nenhuma e alguns têm restrições. Na Afeganistão, ilegal. Legal. Albânia, neutro. Algeria, ilegal. Restrito e Samoa. Vamos ver. Argentina, neutro. Austrália, legal. Vários países, a maioria do Brasil é legal. Beleza, é uma commodity. Vamos ver se tem Índia aqui. Restrito. Mas já mudou isso aí, tá? Porque antes era bem proibido, mas agora a Índia já liberou as criptomoedas, tá? O que acontece? Eu vou deixar essa reportagem na descrição do vídeo. A Índia é a segunda maior população do mundo atualmente. Contudo, estimativas apontam que nos próximos anos ela vai chegar perto da China. E a importância da Índia para o mercado de Bitcoin é alta. Uma vez que o país via as criptomoedas de uma forma negativa desde 2018. Expor a população indiana ao Bitcoin é um sonho que se tornou realidade para os fãs da moeda digital de acordo com a nova decisão que veio do país. Mais de 1,3 bilhões de pessoas poderão legalmente realizar trade de Bitcoin na Índia. Se a China é a maior população do mundo, a Índia poderá desbancar a posição em breve. Pois a Índia já está chegando perto da China no quesito de, olha aqui, população. Olha aqui, China, depois a Índia, China 1,394 milhões de pessoas. A Índia 1,343 bilhões. Depois nos Estados Unidos 328 e a Indonésia 268. O Brasil, acho que tem, se não me engano, 230 milhões de pessoas. Vamos lá. Essa é uma reportagem do Live Coisa. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas a decisão do Supremo Tribunal da Índia, tá? Derrubou na última quarta uma circular do Banco Central considerada ilegal as criptomoedas. De acordo com um perfil do Twitter que compartilha notícias indianas sobre criptomoedas, as novidades são boas para os fãs do Bitcoin, serão bilhões de pessoas que são autorizadas a realizar trades do Bitcoin, uma medida que expõe a moeda a imensa população desbancarizada, inclusive. Isso porque, segundo o levantamento da Forbes em 2018, ainda é a segunda maior população do mundo com problemas de acesso a bancos. Ou seja, as criptomoedas poderão ganhar um espaço de pelo menos, mais ou menos, 200 bilhões de adeptos. Essa é praticamente a população brasileira, o número de desbancarizados na Índia. O que são os desbancarizados que chamam? São pessoas que não têm acesso ao banco, que mal têm o CPF, mal têm os documentos do governo para poder ter acesso ao banco. Porque o banco não é só, sei lá, abrir uma conta, não. Alguns exigem olerite. Se for de empresas, então, vixi, tive que mandar mil coisas para poder abrir a conta e o Bitcoin não precisa disso. Se você precisa de algum serviço que é referendado para o governo ou feito pelo Estado, esqueça. Eu fiquei no Detran ontem, das 11 da manhã, até as 3 horas da tarde, para renovar minha carteira de habilitação. Eu vou pegar daqui 10 dias. Olha que absurdo. Isso aí é uma das formas. Imagina o banco. Na Índia, aqui, as pessoas têm uma população muito pobre e que não têm acesso nenhum ao banco. Pissar a serviços básicos. Imagina o banco. E o Bitcoin e as criptomoedas vieram para solucionar esses problemas também que o banco não quer saber dessa população. O banco quer saber da população que faz empréstimo, que compra serviços caros deles, que usa cartão de crédito, enfim. As pessoas com o menor poder aquisitivo são os mais prejudicados nessas questões bancárias. Bom, então, como eu estava falando, teve uma equipe de advogado que lutou pela libertação do Bitcoin e foram considerados heróis lá na Índia. A equipe que lutou bravamente junto ao Supremo Tribunal da Índia para a liberação do Bitcoin para bilhões de pessoas foram considerados heróis. Isso porque o país vê com maus olhos as criptomoedas com o passado recente em ponto derrota aos traders. Enquanto isso, a equipe que lutou pelo Bitcoin recebeu elogios da comunidade. Super heróis sem capas, aqueles que travam a batalha de criptomoedas por um bilhão de pessoas por causa deles. Legal para negociar na Índia. Olha que legal. A queda circular do Banco Central da Índia caiu pelo principal motivo da proporcionalidade. Esse princípio tem pelo objetivo coibir os excessos desarrosados por meios de aferição da compatibilidade entre os meios e fins de atuação administrativa para evitar restrições desnecessárias abusivas, declarou o Supremo Tribunal Federal da Índia. Nos últimos dias também a Alemanha criou uma regulamentação das criptomoedas, liberando os bancos de vender. Eu não sei quanto vai estar a cotação agora, porque eu estou gravando esse vídeo agora meia-noite do dia 6, ele vai de manhã, então chegou aos 9 mil dólares novamente. Mas, isso aí quer dizer muita coisa, Edilson? Sim e não. Sim, porque muitas pessoas vão poder legalmente possuir Bitcoin e não, porque o Bitcoin não precisa de Supremo Tribunal Federal, ninguém autorizando, não precisa de nada. Bitcoin é livre para você transacionar com quem você quiser. Barreiras, obstáculos do Estado sempre vão ter. Ninguém quer perder o controle, muito menos o Estado quer perder o controle da moeda em curso. Só que as criptomoedas são a realidade, eles já estão vendo que não tem como lutar. O Banco Central do Brasil falou que vai ser, vai facilitar o Pix lá para poder você comprar criptomoedas. Claro, vai ser uma forma deles vigiarem de perto, é mais uma forma de vigilância do Estado. Mas não tem problema, a hora que eles menos achar que estão levando vantagem, as criptomoedas vão engolir as moedas estatais e já era. Já perderam a guerra, estão perdendo em todos os lugares do mundo, porque a gente já viu que os serviços descentralizados são muito melhores que os serviços descentralizados ou serviços referendados pelo Estado. Não adianta, sempre vai ser melhor. As pessoas livremente transacionando é o futuro, a descentralização, o uso de moedas sem ser de custo forçado, cada vez mais vai ser adotada no mundo inteiro. Então, eu acho que sim, é uma revolução acontecendo com as criptomoedas, as moedas estatais vão perder o valor. Não sei se vão deixar de existir, mas o Bitcoin, depois do Heaven, que eu já expliquei nos outros vídeos, vai ter uma alta bem significativa. Mas isso aí é mais uma derrota do governo, mais uma vitória do Bitcoin, se bem sendo que o Bitcoin não precisa de ser referendado. mas as pessoas não entendem isso. Então, eles acham que o Estado tem que te dar alguma autorização para você transacionar com o Bitcoin e, na verdade, não tem. Se você aceitar a criptomoeda, os seus serviços, os seus produtos, o Estado nunca vai saber. Somente depois que você trocar pelo papel pintado, passar pelos bancos, aí que eles vão ter como rastrear. Claro que não é legal, como não é legal aqui no Brasil, isso aí vai reforçar mais se as criptomoedas vieram para ficar e os governos estão abrindo a perna e não tem jeito. Nós viemos e nós estamos ganhando. Beleza, my friends? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E, como eu sempre falo, saúde e paz, correção de correção atrás e fui! E, como eu sempre falo, saúde e paz, correção de correção atrás e fui!